O desempenho reprodutivo de bovinos pode ter relação com o temperamento dos animais? No Triângulo Mineiro, pesquisadores realizam um estudo inédito com exemplares da raça girolando. Na propriedade de Ricardo, são cerca de 40 touros da raça girolando. Tem ainda as fêmeas referência na produção leiteira. A vida no pasto é como em uma comunidade humana. E para garantir a boa convivência de todos, os animais mais agressivos logo são separados. Quanto mais cedo a gente consegue enxergar essa agressividade, nós buscamos descartar, inclusive evitando que vá para outros rebanhos para não ter essa proliferação desse tipo de animal. E a preocupação vai além da convivência. É que Ricardo acredita que os animais dóceis se reproduzem com mais facilidade e transferem as boas características genéticas para a cria. Baú é um exemplo. Oito anos e quase 950 quilos. Mas apesar de todo esse tamanho, é mansinho. O reprodutor é pai de container, que também apresenta as mesmas características. Animais de boa ídole normalmente transmitem isso para a sua progene. E isso acaba trazendo como consequência um melhor desempenho dessa progene. Mas por enquanto, essa ainda é apenas uma percepção do criador, mas que pode ser comprovada em breve por um estudo científico. Tourinhos de várias partes do país foram confinados em Uberaba, no Triângulo Mineiro, para uma avaliação de transferência de material genético. Os pesquisadores querem descobrir qual a influência do temperamento do animal na quantidade e qualidade do sêmen produzido. Participam da pesquisa 76 tourinhos girolando. Um a um tem o material recolhido para uma série de análises que será feita pela empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, a IPAMIG. Nós vamos avaliar a nível de laboratório a parte de morfologia da célula individual, do espermatozoide, né? E para identificar animais que têm patologias indesejáveis, né? E além dessa etapa, nós vamos fazer uma outra etapa de congelabilidade, né? Uma coisa importante para o touro ser doador num programa desse é que ele tenha uma congelabilidade ótima do sêmen, né? Já a avaliação do temperamento será feita por um grupo da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp. Durante procedimentos rotineiros e outros mais complicados, como a retirada de sêmen, a postura do animal é analisada. Um circuito de câmeras grava tudo para uma observação mais detalhada. Essa zootecnista conta que o teste já foi feito em animais das raças de corte e trouxe resultados. Os animais que são mais dócils, ele tem mais facilidade no manejo, no dia a dia da fazenda. Quando esses animais vão ser embarcados, a chance dele ter contusão na hora do transporte também é menor por serem animais mais calmos. Isso também vai ter uma correspondência na qualidade da carne. Futuramente isso vai vir a gerar um valor genético também para esse reprodutor, né? Através de suas filhas. Então, os toros que passaram, essa característica para suas filhas de serem mais mansos ou mais bravidos, né? Durante o processo. Ainda segundo a equipe de pesquisadores, para garantir resultados precisos, os animais são nivelados, recebem o mesmo manejo e a mesma alimentação.